Olá amigos, amigos do canal Sonessena, amigos do youtuber, estou aqui hoje para dar uma palavrinha com vocês sobre a arroeira vermelha ou pimenta rosa, né? A arroeira vermelha é a árvore que dá origem à pimenta rosa, que não é pimenta, é uma frutinha. Eu apresentei para vocês uns dias atrás, um sabonete, então muitas pessoas questionaram, né? Ah, mas vai arder, Pepe? Não, gente, essa pimenta não arde, tá? Isso é uma frutinha, tá? Com diversos benefícios para a nossa saúde, atuando em várias patologias e também em prevenção, que é o mais importante, tá? Então, eu preparei aqui um mix com pimenta, a pimenta rosa com o açafrão que eu poli no meu jardim, totalmente orgânico, eu fiz a farinha, apresentar para vocês como fazer a farinha, é super fácil você ter o açafrão em casa e fazer a farinha do açafrão, tá? Quem tem o mix, é mais, o processador no caso, né? É mais fácil, mas no liquidificador fica um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Então, o açafrão, ou o acupumo, né? Como é conhecido também, ele tem um poder muito grande de atuar em processos inflamatórios e também atua na parte do emagrecimento, tá? Atuando também em gripes, resfriado, polesterol, dando também, ajudando também na parte cardíaca. Então, consumirmos, no caso, o açafrão todos os dias é ótimo para a nossa saúde. Então, eu resolvi fazer um mix dessa farinha para ser consumido todos os dias. Qual jeito? Qualquer jeito, tá? Pode ser em saladas, pode ser na carne, pode ser sucos, chás, enfim, gente, é um modo de que cada um vai achar um modo mais adequado para se consumir. Aqui eu fiz a farinha do açafrão, olha só que espetáculo, totalmente isenta de agrotóxico, porque eu plantei, eu colhi, eu fiz a farinha. Gente, é muito bom, tudo isso é um espetáculo e um espaço muito pequeno. E aqui eu tenho, né, a frutinha, né, da pimenta rosa, que não é pimenta, que é uma frutinha, cheia de benefícios, né? Ela tem vitaminas, como vitaminas A, vitaminas B1, B2, vitamina E também. E essa frutinha aqui, ela atua na prevenção de câncer, Alzheimer, na linguagem, pessoas que estão com problemas de fala, né, atua também na prevenção de câncer. Então, é uma frutinha que é ótimo para consumir hoje diariamente, embora muitas pessoas desconhecem esse potencial dessa fruta, tá? Se falar, é uma pimenta? Não, não é uma pimenta, ela não tem ardor nenhum, tá? Pois a verdadeira pimenta rosa, que se fala pimenta rosa, ela vem da pimenta do reino, que é diferente da planta, no caso, né, dessa frutinha aqui que vem da arueira, tá? As pessoas falam em ardência, ela não tem ardência nenhuma, ela tem um sabor adocicado e perfumado, esse é o sabor dessa arueira. Então, aqui eu fiz um vídeo também mostrando para vocês como transformar ela em farinha. E o processo ficou assim, ó, tá? Ela ainda está um pouquinho úmida, eu só coloquei aqui para apresentar para vocês. Tem que esperar ela secar mais um pouquinho, porque ela fica, pode durar até um ano fora da geladeira, tá gente? Então, é, mas é preciso que ela fique sequinha dessa forma aqui como eu bati. Dessa outra forma aqui, ó, ela dura muito tempo aqui nesse potinho sem estragar, né? Mas eu costumo não vedar o potinho para ela não mofar no caso, tá gente? Mas, enfim, essa arueira, muitas pessoas de repente falam assim, ah, é uma pimenta. Não, você pode fazer o xarope com a arueira, você pode também fazer o xarope da casca da arueira, você pode utilizar as folhas também da casca da arueira. E a arueira, por incrível que pareça, ela evita da crise de asma. Ouviu, dona Denise? Venha comigo para a roça. Aí está cheio de arueira. A senhorita que tem problema asmático, procure fazer um chazinho com a arueira para que evite da crise asmática, ouviu? Então, é tudo de bom a arueira para problemas respiratórios, gripes, resfriados e, como eu falei anteriormente, prevenindo asma. E outra coisa também que a arueira é muito boa, pois ela atua na parte do envelhecimento, né? Ela retarda o envelhecimento. Então, consumir as frutas da arueira diariamente vai fazer com que você retarde o seu processo de envelhecimento. E isso, gente, é muito bom, tá? Pois ela é rica em antioxidantes. Antioxidantes são os que combate os radicais livres, dos quais os radicais livres é que vêm as nossas patologias. Então, mantendo, no caso, tomando o chá ou consumindo diariamente, no caso, a arueira, a pimenta rosa, você vai estar prevenindo o seu organismo, o seu corpo, de ter várias patologias, incluindo a parte de câncer, que é uma das piores coisas que tem, né? E também, ela também vai atuar na parte de prevenção de viroses, resfriado, gripe, que tem aos montes aí, gente. Tem muitas pessoas com esse resfriado terrível. Eu, até agora, graças a Deus, estou em exemplo. Não peguei absolutamente resfriado nenhum. Então, eu fiz aqui para mostrar para vocês, para apresentar para vocês, um modo simples de você utilizar toda manhã para aumentar sua imunidade e também para prevenção de outras patologias, tá? Como colesterol, né? Gente, consumir a arueira. Eu ficaria aqui horas falando sobre os benefícios dessa arueira, no caso da pimenta rosa. Mas, o tempo é curto, né? Então, e as pessoas também não gostam de vídeo muito longo, eu sei disso. Então, amigos, eu preparei aqui, ó, um chá, tá? Esse chá foi feito, olha só, espetáculo. Esse chá, eu utilizei uma colherzinha dessa aqui, ó. Você vai utilizar uma colherzinha dessa rasa, tá? Uma colherzinha rasa de azafrão e uma colherzinha de café da pimenta rosa. Isso para você consumir todos os dias, ó. Isso aqui. Caso queira, vocês poderão também colocar em uma salada, tá? Ou também pode ser colocado também numa salada comum de legumes, verduras, ou então em saladas de frutas, tá? E o chá, pessoal, fica assim. Eu não peneirei, tá? O chá, o chá está com a pimenta triturada, ó. Não peneirei, não coloquei apenas um fio de mel, tá? Um fio de mel. E eu posso tomar esse chá, uma xícara desse chá todos os dias pela manhã, para aumentar a minha imunidade e proteger o meu organismo e também ter uma queima de gorduras. Pessoas que estão querendo fazer um processo de emagrecimento, essa associação de farinhas, né, da curcuma com a farinha de pimenta, é tudo de bom para quem quer emagrecer, tá? Porque a pimenta rosa emagrece, sim. Juntamente com a safrão, vai desintoxicar o seu organismo e também vai desinflamar as células que estão inflamadas. Nesse caso, também serve para as pessoas que têm neuropatias, fibromiologias, doenças relacionadas com processos inflamatórios. Então, esse chá é tudo de bom, caso vocês não queiram utilizar na comida, achando que de repente fica um gosto desagradável, não fica. E as pessoas falarem assim, ah, tem ardência. Não, gente, a pimenta rosa não tem ardência nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. E o chá é simplesmente maravilhoso. Então, hoje eu entrei aqui para falar para vocês sobre a pimenta rosa e seus benefícios. Eu já fiz todo o processo antes de como fazer a farinha, tá? Para desidratar a farinha, no caso da arueira, da pimenta rosa, eu coloquei em cima da trempe do fogão, dei uma semi-desidratada, tá? E vou deixar ela desidratada normalmente ao ar livre, misturando sempre, para que ela fique bem sequinha, para que ela não venha mofar, né? Nesse caso aqui, não. Como ela não está triturada, ela conserva bastante, desse jeito aqui, de natura, né? Do jeito que eu peguei no pé. Fui no pé pegar, tudo de boa. Então, amigos, o meu recadinho para vocês hoje, vamos consumir as coisas que Deus deixou na natureza, como prevenção e também como tratamento, tá? A arueira vermelha, toda a árvore tem benefícios para o nosso organismo. Tem uma proporção muito grande de agir em doenças anti-inflamatórias. Então, as pessoas que não saibam desse detalhe, é bom que as pessoas fiquem sabendo, pois a arueira é tudo de bom, juntamente com o açafrão, né? E o açafrão, você pode ter até em casa um pequeno vaso que vai dar o açafrão e um açafrão orgânico. Então, eu fiz um vídeo anterior mostrando como se faz a farinha e como também se faz a farinha da pimenta rosa. Então, amigos, ó, saúde para quem acredita na natureza, e eu acredito, tá? Atuando em várias patologias e atuando também na nossa beleza. É tudo de bom o chá de curcuma com pimenta rosa. Estou indo para 6.2 de Bem com a Vida, graças a Deus. E é isso aí, gente. Vamos trabalhar a parte corporal e a parte mental. Esse chá atua também na nossa memória, tá? Então, atuando na nossa memória. Então, é um chá que é tudo de bom para consumir diariamente essa farinha, esse mix, né? Ou então, você pode simplesmente colocar no meio da sua alimentação, que é tudo de bom para o nosso organismo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo com mais uma receitinha do canal Sonha Sena. Gostando, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal, que eu agradeço, né? E vamos partir para a natureza, porque tem muita coisa estranha acontecendo. Muita coisa estranha. Mas Deus antecipou, deixou tudo para a gente. É só você se alertar e se cuidar, tá? Como eu estou me cuidando. Então, um beijo no coração de todos. E até qualquer hora, um beijão para todas as meninas que me seguem. Michele, Miralva, Shirley, eu amo de paixão. Lu, tempo de Meriz, né? Que tem cada meditação maravilhosa. Aconselho vocês a dar um pulinho lá no canal dela, que é tudo de bom. Marlene, né? Outra pessoa incrível. Ela e aqueles pintinhos dela, que ela fica a link, aqueles montes de pintinhos também, é tudo de bom. Vários canais que são tops, que tem conteúdo, que faz a diferença do seu dia a dia, para você tirar proveito das coisas que eles passam para a gente, né? O cantinho da Sheila, então, para mim, está sendo top, porque o que eu tenho de planta aqui, eu vou apresentar para vocês a dica que ela me deu e está dando super certo. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Que Deus abençoe a todos e saúde para todos com a natureza. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.